Limpa os pulmões, elimina o catarro e alivia a tosse intensa. Chega essa época do ano, aumentam os espirros, as tosses e problemas no pulmão. E para deixar os seus pulmões mais fortes, fornecendo nutrientes que te ajudem a aumentar a imunidade, eu preparei a dica de hoje. A combinação dos ingredientes dessa receita faz dessa bebida um poderoso remédio caseiro que oferece grandes benefícios para a saúde geral, limpando seus pulmões para te ajudar a respirar melhor, eliminando o muco conhecido como catarro, além de fortalecer e aumentar a imunidade. Então, fica comigo no vídeo de hoje e já me conta quando foi a última vez que você ficou gripado. E se você é novo por aqui, me deixa um oi nos comentários, assim eu posso passar e te conhecer. O primeiro ingrediente dessa receita é o cravo da Índia. Vamos começar preparando um chá com ele. O chá de cravo da Índia atua como expectorante, soltando o muco presente na garganta e no esôfago, sendo ótimo para aliviar a tosse. O eugenol é um antisséptico natural presente no cravo, que auxilia na inflamação de garganta. Vamos colocar uma colher pequena de cravo da Índia em 500 ml de água. Misture e leve ao fogo, deixando ferver. Após fervura, desligue o fogo e deixe o chá tampado por cerca de 10 minutos. Coe e espere esfriar. O chá de cravo da Índia é usado no tratamento de bactérias encontradas na boca e no estômago. Sua função antisséptica também age na eliminação do mau hálito. Enquanto o chá de cravo esfria, vamos falar de outro ingrediente, a maçã verde. A maçã verde é rica em antioxidantes que podem ajudar a cuidar da saúde dos pulmões. Ela melhora a capacidade respiratória e fortalece o sistema imunológico. A maçã verde é uma grande aliada para melhorar a função pulmonar. Ela contém vitamina A, vitamina E, vitamina C, beta-caroteno, que melhoram ainda mais a boa função pulmonar. A vitamina C presente na maçã verde também ajuda a proteger os nossos pulmões contra poluentes atmosféricos, como o ozônio e o dióxido de nitrogênio. Nessa receita, vamos precisar de meia maçã verde picada. O limão não pode ficar de fora. O suco do limão é um remédio muito terapêutico para desintoxicar e limpar os nossos pulmões. Seu alto teor de vitamina C e antioxidantes protegem os alvéolos pulmonares e os seus tecidos diante do ataque desses contaminantes externos que sofremos cada vez que respiramos. O limão, como você já sabe, fortalece as nossas defesas e ajuda a aliviar os sintomas da gripe e do resfriado. Vamos precisar do suco de um limão. E para quem pode consumir, uma colher de sopa de mel. O mel tem propriedades antibacterianas e antifúngicas e ele é muito recomendável para fortalecer o nosso sistema imunológico. Também é um antisséptico natural, de forma a melhorar e combater todos esses processos infecciosos associados a gripes, resfriados e problemas nos pulmões. Agora coloque todos os ingredientes no liquidificador. 200 ml de chá de cravo da índia, meia maçã, o suco de um limão, uma colher de sopa de mel. Bata tudo muito bem. Esse suco é ideal para beber todas as manhãs em jejum por pelo menos uma semana e depois disso continuar tomando por pelo menos três vezes na semana. Fornecendo assim nutrientes que o seu corpo precisa para aumentar o estoque de vitaminas e minerais, o que é excelente para melhorar a imunidade. Agora me conta como esse vídeo chegou até você. Foi notificação? Algum amigo te encaminhou? Você estava pesquisando ou caiu aqui de paraquedas? Lembrando que esse suco combina os benefícios antibacterianos e anti-inflamatórios do mel, a vitamina C e os antioxidantes do limão e da maçã verde. Além das propriedades expectorantes do cravo da índia, proporcionando alívio natural para tosse e eliminação do catarro. Aproveita e não se esquece de se inscrever também aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar essa dica com seus familiares e amigos. Também consulte um médico sempre que verificar que algo não vai bem com a sua saúde. E aí, o que achou dessa receita? Está pronto para experimentar e cuidar da saúde dos seus pulmões de forma natural? Então me conta quando você vai preparar essa receita. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau!